Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash! E galera, no vídeo de hoje é o seguinte, eu não sei vocês aí, mas eu já vi muitas pessoas que são gemadas no Clash Royale. Mas e com a conta de hoje não são tantas aí, pelo contrário, né? É bem difícil você tá achando aí um nível 1 que consegue tá tão alto no Clash Royale e eu vou mostrar pra vocês o porquê, hein? Então galera, já tamo aqui, ó, nessa conta aqui que pode ser a conta mais gemada do Clash Royale. Será? Eu não sei. Então eu vou tá mostrando pra vocês aí porquê que essa conta nível 1 tá perto de chegar ali na Arena Electro Valley com 3.450 e 3.400. Na verdade já até chegou, né? Caiu alguns troféus, mas aí com a não atualização dos troféus ela acabou não descendo. Então a gente vai tentar, com duas partidinhas, chegar novamente a 3.400. Vamos ver se a gente consegue e se a gente não conseguir a gente mantém aí essa conta aqui. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta aí se vocês querem que eu tente chegar com essa conta nível 1 na Arena Lendária e vou tá mostrando um pouco dela agora pra vocês, hein? Tá aqui no Clã os gemadinhos, galera. Não podia ser diferente. E o diferencial desse Clã, pessoal, é que todos no Clã aí são nível 1 e gemados. Todos aí são nível 1 e com cartas lendárias nos decks, tá, galera? Olha só, o nível 1 ali tem muitas cartas lendárias. O pessoal que tá mais abaixo aqui, ó, o HP ali, ele tá com carta lendária também e é nível 1. Então todo mundo que tá no Clã aqui, o líder do Clã também, nível 1. Essa galera toda aqui é nível 1 e tem muitas cartas lendárias. Não é diferente nessa conta que aqui estou do meu parceiro Rony nível 1 também, né? Que ele tem a sua conta principal lá no Clã Os Mercenários, que ele ia mandar um salve especial aí pro Clã Os Mercenários. Então a gente tá com esse deck aqui que o Spark, né, ele tá ali nível 1 também. Todas as cartas são nível 1 porque eles não upam cartas pra que ela não saia do nível 1. Então é um diferencial, é uma parada bem engraçada, né? Trazendo um vídeo hoje mais engraçado que propriamente técnico, com dicas, com decks, essas coisas assim. Tem que ter no canal também pra gente diversificar o conteúdo. E se vocês gostaram e quiserem que eu traga aí a continuação com essa conta, deixem nos comentários que eu vou estar lendo todo mundo, tá? Então a gente vai estar abrindo também esse baú lendário aqui. Ao final das duas partidas eu vou estar abrindo com vocês esse baú lendário, né? Olha só, a conta é tão gemada que até nas missões ele também tem um baú lendário. Não vai dar pra abrir agora, mas se vocês quiserem que eu continue nessa conta aqui jogando e fazendo mais vídeos com ela pra ver até onde a gente chega só no nível 1, a gente vai ter o baúzinho lendário pra abrir também. Então vamos lá, vamos puxar a partida com esse deck aqui. É uma diferença enorme você só ter a torre nível 1, porque a torre no jogo ela conta demais, cara. E ela defende muito bem, ó. Pegamos ali o Max do T Supreme e ele é nível 10, né? A torre dele é nível 10. Os caras não devem entender nada. Quando ele vê assim um nível 1 contra ele, ele tá acostumado a ver um nível 10, nível 9 ali nessa faixa de traféu. Então os caras devem não entender nada. Eu tenho que me acostumar, na verdade, a ter esse nível de torre, porque, cara, é muito diferente aí você ter esse tipo de nível na torre, porque a torre é conta demais aí pra tá te ajudando a você fazer boas defesas, né? Então eu já vou fazer um contra-ataque ele bem forte, pra ver se a gente consegue já derrubando aquela torre dele. Nossa, mano, será que o cara já vai desistir de cara? Nossa, mano, essa aqui não vai nem contar, hein, galera? Essa aqui vai ser bem rápido, pessoal. Nossa senhora. Eita, ele mandou ali, ó. Deixa eu colocar esse tornado aqui pra tá matando isso tudo aí. Boa, beleza. Meu dragão infernal vai colar na torre. Ele tentou ali defender alguma coisa. De cara, a gente já leva de três coroas. Essa aqui não contou não, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? O cara mal começou a partida, colocou a Valkyrie. Depois ele tentou botar os servinhos ali, fez tudo. Tá com uma bola de fogo meio maluca, meio sei lá. Já começamos com três coroas. Nossa senhora, meus amigos. Vamos tá abrindo esse baúzinho aqui, então. O baú da coroa e vamos pra segunda partida. A primeira ali, pô, foi vacilo. Parecia que tava combinado, mas combinar no push é meio difícil, hein? Então vamos tá abrindo esse baú. E depois da próxima partida a gente vai tá abrindo aquele... Ó, gema. Tem que vir gema, né? A conta é gemada, então tem que vir gema. Será que no baú lendário vai vir alguma lendária que não tem na conta ainda? Seria uma boa. Seria uma boa. Então, beleza. Vamos puxar a segunda? A primeira ali foi meio que café com leite. Não contou muito, nem vai aparecer no vídeo. Mas o que vale é a brincadeira aí hoje, já que não tem muitas coisas técnicas. Geralmente quando acontece esse tipo de coisa aí, em uns vídeos aí que eu quero falar do deck, quero dar dicas, eu nem trago pro vídeo não. Eu gravo outra partida aí. Porque assim fica mais interessante, né? A gente gravar desse modo aí, fica meio chato. Mas tudo bem. Como é uma parada mais engraçada hoje aí, mais interessante. Olha só, pra vocês terem uma ideia, galera. A bandida, ela quase que leva a nossa torre ali. Você é louco, hein? Vamos colocar esse Sparkzão aqui. Pra ele já tá enchendo ali tudo e já virar no... No fantasma. Beleza. Ó, a gente vai matar bem tranquilo aquele... Aquele príncipe das trevas. Eita, colocamos na hora certa isso aqui, hein? Talvez o meu Sparkzão fique vivo, hein? Se ficar vivo vai dar problema pra ele. Ficou vivo. A torre não vai tá mirando no Sparkzão. Não sei se ele vai ter elixir, não. Ele já gastou muito elixir, olha só. Olha só. Não mata o Sparkzão, não mata o Sparkzão boa. Eu vou dar duas porradas com o Sparkzão. Mano do céu. A gente leva aquela torre, será? Nossa, mano. Ele colocou ali a flash na hora certa. Então, beleza. Beleza. Pra vocês verem a diferença aí de... Como é que fica na partida, né? A minha torre ali, só com a porrada daquela bandida na torre, já sofri demais. E a torre dele ali, eu dei uma esparcada, colou meu dragão infernal e ainda assim eu não consegui levar, né? Então, vocês verem a diferença aí que tem de torre, com certeza, né? Beleza. Vamos estar defendendo esse fantasma ali só com a nossa gangue, né? Vamos colocar depois um Spark mais atrasado, porque eu não sei o que ele vai colocar também do outro lado. Eu tenho medo que ele venha ali do outro lado. Opa. Vamos colocar isso aqui aqui. Pra estar defendendo esse Mega. Será que leva tempo? Eu não sei, não tenho certeza. Eu acho que não leva não. Leva, leva, leva. Boa, levou. Então, beleza. Então, já levou de boa. Nossa, agora ele deu mole, hein, galera? Ou não? Vamos colocar isso aqui aqui. Beleza. Se o Spark colar mais uma vez vai ser problema pra ele. Vamos estar colocando isso aqui aqui. Beleza. Colou. Olha só, hein? Tem muita chance de estar levando essa torre ali agora. E essa bandida? Morreu também. Já era, hein? Já era, hein? Olha só, chegando por ali. O Spark bateu naquela... Meus amigos do céu. É muito bom jogar só com lendário nessa faixa, mano. Nossa, fica roubado, hein, galera? Fica roubado demais. Beleza. Ele vai colocar provavelmente ali o Mega Cavaleiro? Não. Não colocou. Então, o nosso Spark já vai estar levando esse executor aí também. Bem facilmente. Vamos colocar isso tudo aqui. Agora ele vai descer o Mega ali. Com certeza ele vai descer o Mega. Se ele não descer o Mega, ele vai ter problema no game. Vamos estar colocando isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Exatamente o que ele fez. Ele desceu o Mega ali. Então, eu já tanquei ali o meu... O meu lenhador, né? E já conseguimos levar a torre também, né? Vamos colocar... Será que mais uma três coroas, galera? Eu acredito, hein? Eu acredito... Olha só, hein? Vamos ver se a gente dá três coroas. Vamos ver se a gente dá três coroas, mano. Se der três coroas... Caramba, mano. Só não vai dar porque ele tá tendo troca pra jogar, hein? Nossa senhora, mano. Ia dar três coroas no cara que é nível 10, mano. Errou, Manoel, galera. Não, porque ele também tinha bastante lendário. Ele tinha o Fantasma Real. Ele tinha o Bandido. Ele tinha o Mega Cavaleiro. Então, não teve diferença alguma de mim pra ele. Porque todas as lendárias eram nível 1. E a torre, ele tinha muita vantagem. Ele que não soube aí utilizar. Então, chegamos aí novamente na Eletrovare com essa conta, galera. Seguinte, hein? Vamos agora tá abrindo aí esse baú lendário. Vamos dar aquela gemadinha de leve, né? Gemadinha de leve. Vamos ver qual lendário é que vai vir. Qual lendário é que vocês acham que vai vir? Sem roubar, coloca nos comentários aí qual é a lendária que você acha que vai vir antes de eu abrir. Vamos ver quem vai acertar. Não vale passar no final do vídeo e depois colocar, hein? Aí acaba com a brincadeira. Então, vamos tá abrindo aqui esse baúzinho. E vamos ver qual lendário é que vai vir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mago Elétrico, mano. Mago Elétrico é uma carta que ele já tem. Vai pro nível 2. Provavelmente ele não vai estar upando. Preferíamos, é... Eu e o Rony aí que chegasse uma carta nova, né? Seria mais interessante. Poderia ter mais uma abertura pra novos decks. Mas, tá bom. Tá ótimo. Vem lendário, tá ótimo. Então é isso aí, rapaziada. Entrei na conta mais gemada do Clash Valley. Uma das mais gemadas, na verdade, aí. Nível 1 ali na Arena 11, na Eletro Valley. Se vocês quiserem que eu volte com essa conta tentando chegar com ela aí na Arena Lendária, não deixem de comentar aí que eu vou ficar sabendo aí se vocês querem ou não. E amanhã tem mais vídeos aí com mais decks também pra gente fazer um conteúdo bem interessante, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos que deixaram o like, que se inscreveram no canal, ativaram o sininho. E tamo junto! Tô! 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 Tô!